Big Remy é grande, são 130 quilos no palco, mas Greg Kovacs era muito maior. Estamos falando de alguém com 1,93 de altura e 155 quilos no palco. No seu off-season, chegou a atingir a incrível marca de 190 quilos. Gorilas pesam por volta de 200 quilos, só para você ter uma noção. Era tanto peso que ele tinha dificuldade para se agachar. Qualquer fisiculturista perto dele parecia uma criança. Os seus 66 centímetros de braço eram assustadores e atingiu a impressionante marca de 177,8 centímetros de peito em pessoas que não têm isso de altura e também possuía pernas com 90 centímetros. Infelizmente, veio a falecer aos 44 anos por insuficiência cardíaca. Quer aprender por que alguns atletas morrem cedo e outros não? Então assiste a aula que está no primeiro comentário.